Hoje eu quero fazer uma matéria especial e diferente para o Jornal da Direta. Eu estou aqui em Arceburgo, no campo de futebol, com dois youtubers. Agora eu vou contar para vocês o que é ser o youtuber de verdade. Eu estou com o Michel e com o Digão, que eles têm nada menos, nada mais que quantos mil inscritos? Um milhão, quase dois milhões. Quase dois milhões de inscritos. Conta para mim essa história do teu canal. Não, essa história é bacana, né? A gente começou ali em 2016, no meio do ano de 2016, com os amigos, né? E um próprio pessoal de Mococa, né? O meu cunhado, conhecido mais como produtor. Começou numa brincadeira e chegando no final do ano começou a ficar... O que era? Era você? Eu, o Guilherme, Thomas, Rafa, Maicão. E começamos numa brincadeira e começou a crescer. Fizemos os vídeos ali, o futebol, de uma forma engraçada. Aqui mesmo? Aqui no campo de futebol. E começou a ficar de uma forma engraçada ali e o canal começou a crescer e bateu 100 mil inscritos. Aí cada um... Se deram conta, já estavam em 100 mil inscritos. Já estavam em 100 mil. Foi assim, metade de um ano a gente falou como isso aconteceu e ficamos meio que iludidos com aquilo. Ficamos, nossa, incrível, né? Conseguimos algo que nem a gente esperava. E com o passar do tempo, aí cada um criou um canal individual. Aí é onde surgiu o canal MS2, né? MS2 é o seu. Isso. Tá. Agora você já tem dois canais. Agora eu tenho dois canais. O MS2 e comprei o Pernas de Pau, que era o primeiro canal nosso, né? Vocês estão até gravando aqui, viu, gente? Eu quero saber onde entrou o Digão. Ele acabou de me falar agora que você é ótimo, ator. Manda chorar se você chora, manda eu rir, você rir, verdade? Você ouviu, então? Tá certo? Eu gosto muito do que eu faço aí. Ele me chamou aí faz praticamente um ano aí. E eu tô aí, eu gosto de interagir com a galera, onde eu vou, tal, né? O pessoal me reconhece, tal. Mas você já era da área? Ou que área que você era antes disso? No caso, eu trabalho na prefeitura também, né? Então, aí ele me chamou também. Mas e é outra área? É outra área. Que área que você trabalha na prefeitura? É no meio ambiente. Meio ambiente, ó. Eles estão em áreas ótimas, né? Bom, aí eu queria que você contasse, aí você grava aqui no... grava todo dia? Quanto é um pouco da rotina? Grava quatro, cinco dias na semana a gente vem, grava três, quatro vídeos num dia. E geralmente no canal postamos, assim, dois vídeos diários, né? Que darei aí quatorze vídeos na semana. Um horário que você pode? Tem horário, sim. Dez da manhã e cinco da tarde. Dez da manhã e cinco da tarde. Qual a duração de cada vídeo? A gente procura fazer no mínimo dez minutos. E procura não alongar muito pra não ficar uma coisa tão chata, né? Máximo? Máximo treze, quatorze minutos. Agora me conta, qual foi o vídeo que deu mais visualização ou mais curtida? É, o que deu mais visualização foi um que... um amigo nosso aqui, que participou do nosso canal. Hoje, infelizmente, ele não tá com a gente. É o Antônio, né? Muita gente boa, menino. E ele deu uma bicicleta. E no futebol, a bicicleta é algo bem difícil. E isso, e a bola foi certinho no ângulo. É um gol, assim, quase impossível, né? Ele conseguiu algo aí quase impossível. E o vídeo bateu mais de onze milhões de visualizações, somente nesse vídeo. Vamos mostrar esse vídeo? Opa! Vamos mostrar esse vídeo pra vocês agora. Meu Deus do céu! Foi gol isso? Meu Deus do céu! Foi como isso? E você tem o primeiro vídeo? Isso, tem o primeiro vídeo. É o que eu mais gosto, aliás, esse aí. Por quê? É uma questão afetiva ou por quê? É afetiva, sim. Afetiva e porque nós foi bolar ali o primeiro vídeo que eu gravei pro meu canal individual. E eu falei, vou imitar o Cristiano Ronaldo, que é um cara que eu sou super fã, que eu gosto muito do futebol dele. E eu falei, vou imitar o chute dele e tal. E o vídeo tem aí quase quatro milhões e é o vídeo que eu mais gosto, assim, por afeto, né? Fala, galera! Meu canal, ó! Aqui é o Michel Silva. Já se inscreve no canal, se já é inscrito, já deixa o seu like. E hoje o negócio é o seguinte, pessoal. Vai ter o goleiro meu, o meu amigo vai estar no gol lá e eu vou dar um chute nele igual o Cristiano Ronaldo. Olha lá, Cristiano Ronaldo. Aquele foguetasso atrás da meia-lua aqui, só bomba, vários chutes. Vamos ver se ele segura ou vamos ver se eu erro. É nóis, se você gosta de futebol, se inscreve no canal, vai ter vários desafios de futebol, de videogame, tudo relacionado ao futebol. É nóis, galera! Meu Deus! Meu Deus! Que golaço, véi! Agora eu queria que você desse umas dicas, né? Todo mundo, sonho, todo mundo é ser youtuber. Qual que foi o pulo do gato? Olha, a gente começou errando muito no começo e a gente viu como a gente começou a acertar. Nós percebemos que o nosso público é criança, então, assim, de cinco anos até doze o nosso público. Então vamos fazer conteúdo infantil. Por exemplo, a gente não podia colocar algo assim muito adulto, expressar coisas adultas, mas sim infantil, por exemplo. Alguém perde, toma um castigo, uma bexigada d'água. Alguém perde, veste a roupa do Chaves. Você faz uma linguagem infantil, né? Isso, exatamente. Até uma vez tem um vídeo muito famoso da gente também, com o Alaph Nicolato, que eu fiz, ele era menor que eu, então ele ganhou de mim e ele rapou meu cabelo no zero. É um vídeo que super bombou e onde a gente vai, no shopping, em qualquer lugar, o pessoal fala desse vídeo. É um vídeo que marcou. Vamos mostrar esse vídeo também, tá? Para de chorar. Nossa, pai! Aqui na ponta, aqui, ó. Calma, calma, calma. Olha aqui, gente. Aê, tá bom? Tá bom, já valeu. Ah, travou. Tá bom, tá bom. E olha aqui. Tá bom. Calma, calma. Deixa eu dar uma cessada aqui. Calma, calma. Pera aí, dá uma ajeitada aqui. Dá uma ajeitadinha para as meninas agamarem. Ó, ó. Não, vai de contrário. Presta, ó. Faz a daqui para o baixo, você arrancar essa parte aqui, ó. Vai. Quer? Vai, Aladim, vai! Vai! Olha quantos vídeos bacanas. Agora vocês estão gravando o quê aqui? Aqui, hoje, estamos gravando aqui com a minha equipe, porque o MS2 está aqui e também tem os Pernas de Pau que estão gravando aqui no fundo. Então, quem quiser seguir, como que é? Canal MS2 e Pernas de Pau FC. E aí, Diego? Vai chorar, não? Não. Agora não, depois. Vamos ver. Agora é só alegria. Sabe por que agora é só alegria? Porque eles, além de tudo, viram profissão. Eles vivem disso. Não quer me revelar qual que é o faturamento, não. Mas pelo sorriso, eu acho que eles estão muito bem na fita. Ó, é. Graças a Deus, né? A gente só agradece a Deus. E a gente vive, sim. Vive do YouTube. Hoje, graças a Deus, né? Até o dia que eu fui sair da minha casa para morar sozinho, falei com meu pai. Pai, eu estou saindo de casa. Hoje já posso morar sozinho. A gente já conseguiu morar sozinho. Isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. E não parece, né? Não, parece bem menos. Obrigado. Aí eu falei, meu pai, meu pai nem acreditou. Mas como assim vai sair? Eu falei, não, pai, agora já dá para mim viver. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E deu tudo certo. E só alavancar o nosso futuro agora. Agora, você tem um jargão seu, assim, uma frase que você fala, que te marca? Que marca, geralmente, o começo do vídeo. O que você fala? Fala, galera, do canal MS2. É o que marca. Fala aí. Fala, olhando para... Fala, galera, do canal MS2. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí começa. E aí começa. E você tem? Ah, eu também, mais ou menos igual a ele também. Mas aí eu já falo o negócio de comentários, porque eu curto dar salve, né? Então, a galera comenta lá, eu acompanho os comentários sempre, estou acompanhando. E sempre mandando salve. Então, a galera sempre está pedindo salve. E é isso aí, nós... Salve, salve? É, salve, salve. É isso aí. Já tem salve por aí, hein? Já tem salve por aí. Tchau, tchau. E essa história de youtuber é tão boa que até eu vou entrar no jogo. Bora lá? Bora, vamos. Salve! Salve! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri